Olá, meu nome é João Matos e sou investigador do InescoTech no Visual Computing and Machine Intelligence Group. A inteligência artificial tem exposto situações inaceitáveis na prática da medicina, com desigualdades étnico-raciais nos diagnósticos, tratamentos e erros médicos. Na minha investigação, procuro compreender os mecanismos de propagação destes desafios, trazendo conceitos de ética e equidade para a ciência de dados médica. Com dados tabulares e séries temporais, estamos a avaliar a performance de medição de temperatura perifericamente. O que se tem vindo a verificar é que pacientes melanodérmicos têm maior propensão a ter erros médicos na medição de temperatura e, consequentemente, há fenómenos e eventos de febre que passam em detectados. Ora, o que nós queremos estudar é precisamente o impacto destes fenómenos em modelos de predição de machine learning. Com a imagem médica, no outro projeto, e em particular com a imagem de scórdia, estamos a explorar fenómenos de shortcut learning, isto é, modelos de machine learning em que é possível fazer a previsão de atributos sensíveis, mas em que o especialista não faz ideia de como é que é possível fazer essa previsão. E, finalmente, num domínio mais matemático e no contexto do projeto europeu Cinderella, encontro-me também a desenvolver uma técnica de detecção de um eixo de simetria de reflexão vertical em imagem médica. Estes são alguns dos tópicos sobre os quais somos de Bruce como investigador no Inesctec. Em jeito de conclusão, aproveito para divulgar a fantástica, maravilhosa Invicta, a Spring School organizada pelo VCMI no Inesctec, a ter lugar no Porto. Durante os dias 18 a 22 de março de 2024, os estudantes terão a oportunidade de partilhar experiências e participar em palestras, workshops e debates 100% focados em visão computacional e análise de padrões. As inscrições ainda estão abertas.